Olá, sociedade de consumo pop! Olá, sociedade de consumo pop! Teve gente perguntando o que eu falo no início dos vídeos, que não tá entendendo nada, que eu falo muito rápido. Então, explicando aqui o que eu falo, há oito anos já que eu repito essa frase, então já vai na automática. Mas vamos começar então o nosso bate-papo de hoje, que papo de Peixotos, nosso daily vlog, onde eu comento aqui de forma descontraída alguma notícia, alguma novidade, conversa sobre o canal, conversa com vocês, desabafa alguma coisa aqui do canal. Hoje vamos falar dele, do Snyder Cut, e se você prefere ouvir esse conteúdo no lugar de assistir, você pode ir no podcast do Quatro Coisas, no Spotify, no Deezer, no iTunes e finalmente no SoundCloud e ouvir todo esse conteúdo que eu faço toda manhã. Olá! Mas pode ficar aí também no YouTube se você preferir. Hoje vamos falar então de Snyder Cut, que é chamado pelo Zack Snyder de Zack Snyder's Justice League, A Liga da Justiça de Zack Snyder, que ele continua provocando e ele continua acendendo fogo nos fãs do tal do Snyder Cut. Release do Snyder Cut. A última peripécia foi ele ter convidado o vencedor do concurso de fã posters para participar de alguma maneira das refilmagens que vão ser feitas, das cenas extras que vão ser feitas no Snyder Cut. Vão ser feitas cenas extras? O próprio Zack Snyder diz que é muito improvável que isso aconteça. Que é muito difícil e muito improvável. Então nem ele está acreditando. Eu acho que ele está mais brincando com a história toda e deixando o nome dele em evidência do que realmente acreditando que ele vai conseguir trazer os atores de volta para fazer finalmente, finalizar finalmente a sua visão de Liga da Justiça. Não que seja muito difícil trazer alguns desses personagens. Tipo, a Lois Lane teria que ter cenas do Caçador de Marte. Então a Amy Adams e o Harry Lennox, que faria o Caçador de Marte, não são tão difíceis assim de conseguir uns dias de filmagem para completar o filme. O grande problema reside em dois personagens, o Superman e o Batman, que teriam muitas cenas extras para fazer. Primeiro o Batman, o Ben Affleck já declarou que não tem mais interesse no personagem, que perdeu tesão pelo personagem, que não é mais o Batman. Ele está divulgando o filme dele, Way Back, e claro que surgem perguntas sobre Liga da Justiça. Ele chegou a declarar que Batman vs Superman ele fez, foi legal, que ele acreditou na visão do Zack Snyder, mas que na segunda semana de Batman vs Superman, quando começou a cair a bilheteria e as críticas vieram destruindo o filme, ele ficou muito chateado. E isso tudo apavorou os executivos da Warner e causou problemas terríveis para o filme seguinte, para a Liga da Justiça. Fora a tragédia que aconteceu na vida do Zack Snyder, que fez ele sair do filme, uma saída que já estava meio acontecendo, ele já estava meio tocado para fora, de lado, já tinha chamado o Joss Whedon para ajudar, o Joss Whedon fez 80 páginas extras de roteiro, refilmou um monte de coisa, botou um tom bem diferente do Zack Snyder. Liga da Justiça sofre muito com esses dois tons, é onde eu digo que não adianta fazer um flashpoint, uma crise nas infinitas terras e colocar duas produções com tons diferentes juntas. Vai ficar parecendo a Liga da Justiça. É isso que eles fizeram, colocaram uma visão mais leve, mais bem-humorada do Joss Whedon, com uma visão dark, uma visão melancólica do Zack Snyder. Então as duas coisas não funcionam juntas. Isso causou umas várias críticas que fizeram com a Liga da Justiça quando saiu no cinema. Temos que lembrar que apesar disso, o Ben Affleck sempre gostou muito do Zack Snyder, gostou da visão do Zack Snyder e sempre apoiou o release de Snyder Cut, apesar de não considerar voltar para o personagem tão cedo. Não sei se ele toparia fazer uma volta só por alguns dias para poder finalizar o filme. Não sei qual é a do Ben Affleck nesse momento, se ele toparia fazer isso. Como ele está muito engajado com a hashtag, eu acho que talvez fosse possível. Talvez ele abrisse mão e voltasse o personagem por alguns momentos para finalizar só a visão do Zack Snyder do jeito que eles queriam que o filme saísse. Porque o Ben Affleck ia fazer o The Batman. Ele estava com o filme na mão, já tinha roteiro, ele ia produzir, ele ia dirigir e ele ia atuar. E aí ele perde o tesão com o personagem depois de Liga da Justiça e não volta mais. Então, às vezes seria até uma oportunidade do Ben Affleck fazer as pazes com o personagem e fechar de maneira mais bonita a passagem dele pelo Homem-Morcego. Então o Zack Snyder continua falando do Snyder Cut, continua comentando, mandando essa hashtag, colocando essa hashtag em evidência. Ele fez um concurso de posters, os fãs mandaram posters, teve 1.200 posters enviados, mais de 700 artistas participaram. Então o release do Snyder Cut, pelo menos o movimento, é real, é grande e tem apoio de pessoas grandes também. Porque eu estava falando aqui dos atores, que é difícil colocar e trazer. O Jason Momoa sempre foi entusiasta do Snyder Cut, sempre colocou no Twitter, sempre comentou sobre isso. A Gal Gadu também colocou fogo na fogueira ali, colocou gasolina na fogueira, tweetou a hashtag, colocou fotos dela nos bastidores. E a parte do elenco está muito engajada, está acreditando muito no Snyder Cut. Porém, aí tem a segunda parte do problema, que é o Wayne Cavill. O Wayne Cavill, ele está sem contrato com a Warner. Na verdade, a gente sempre falou aqui que ele tem mais um filme no contrato para aparecer com o Superman, mas eu já estou lendo várias fontes diferentes dizendo que não, que o contrato dele já acabou, já encerrou, ele está sem contrato com os filmes de Superman, com o papel do Superman. E ele está lá fazendo também a graça dele para poder refazer um contrato. Mas que o Wayne Cavill, ele diz que quer olhar para frente, ele quer olhar o futuro do personagem. Eu acho que ele não gostou do tom do Zack Snyder para o Superman, porque ele fala sempre em interpretar como deve ser feito, trazer novas histórias do Superman, com uma pegada diferente. Então, ele não olha para trás, ele não quer saber esse negócio de Zack Snyder e Snyder Cut. Então, seria difícil convencer o Superman para voltar para fazer algumas cenas extras. Lembrando que esse filme teria a famosa roupa negra, a roupa kriptoniana lá da ressurreição do Superman. Eu não sei se está filmado ele com essa roupa ou não. A gente vê montagens na internet só. O próprio Zack Snyder nunca publicou nada nesse sentido. Então, talvez ele tivesse que voltar para fazer mais algumas cenas, dessa vez sem bigode, mas resta saber se o Wayne Cavill topa. Que de repente ele faz isso como um puxadinho para futuros filmes lá para frente, quem sabe. Esse filme também teria algumas cenas extras para serem ainda filmadas, com o Caçador de Marte, com o Darkseid, com o Lanterna Verde. Também teria. Mas a base da história seria a mesma. Seria a história das caixas maternas, o roubo das caixas maternas, o vilão seria o lobo da estepe. Teria uma participação bem maior do ciborgue. O Zack Snyder considera que ele é a peça-chave para esse filme, porque ele foi criado pelas caixas maternas e só ele teria o poder, ele seria crucial para o fechamento da história. E a gente viu que na versão final o ciborgue vira um coadjuvante. Inclusive o filme dele foi cancelado, foi o primeiro filme a ser cancelado. E antes de Liga de Justiça 2 já sabia que não ia ter mais filme do ciborgue. Então foi muito sacaneado o ciborgue, pelo visto. E ele está querendo. Parece que o Snyder Cut já tem mais de 200 minutos filmados, montados já. E o Kevin Smith falou que assistiu e que é muito bom e que falta pouco. Que com alguns milhõezinhos de dólares dá para terminar o Snyder Cut. Snyder Cut é esse que a Warner não está muito afim de tocar. A Warner não está afim de deixar de dar dinheiro para esse filme mais. O filme já tem dois anos que ele foi lançado. Warner quer esquecer Liga da Justiça. Ela não quer lembrar de Liga da Justiça. A menos que a AT&T queira usar esse lançamento, esse burburinho todo da internet para promover o lançamento do Snyder Cut na HBO Max. no serviço de streaming que é uma coisa também que é uma possibilidade que muita gente está especulando. Que o Snyder Cut possa ser usado como peça promocional para os primeiros inscritos no serviço de streaming. Porque é real, né? Porque as pessoas querem ver. Tem muita gente interessada no Snyder Cut. Eu tenho um pouco de medo de ele não ser tão melhor assim do que o Liga da Justiça original. Lembrando que o Batman versus Superman versus um diretor ela é melhor mas não é tão melhor assim. Principalmente o lado do Clark Kent é mais bem explicado do Bruce Wayne mas o filme não muda tanto. Vários problemas daquele filme continuam lá porque não ia ter como sair. Mas há um interesse genuíno pelo Snyder Cut que a AT&T e a Warner podem querer utilizar um dia. Então isso é tudo que eu tinha para falar hoje sobre novidades e atualizações do release do Snyder Cut. está andando mas parece que vai demorar muito tempo ainda que é muito improvável que aconteça. Mas há um interesse genuíno inclusive de você que está assistindo esse vídeo e talvez até aconteça. Quem sabe? A gente não pode dizer nunca jamais. Então é isso. Muito obrigado por assistir e ouvir esse programa e a gente está de volta mais tarde hoje ainda com o vídeo oficial no canal 4 coisas. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.